Olá investidores, meu nome é Denis Marsura e hoje eu vou falar para vocês sobre a ICO da Jeep Aero. Jeep Aero é uma ICO sobre drones, isso mesmo. Drones é um equipamento que está virando realidade do nosso dia a dia. E é muito interessante a plataforma da Jeep Aero, por quê? Eles pretendem estar usando o blockchain, inteligência artificial e drones, tanto para transporte de pessoas como também para transporte de mercadorias. Aqui como nós podemos ver aqui no site deles, eles têm um logotipo bem bacana, muito bem feito. Tem um vídeo aqui explicando como é que vai funcionar todo esse recurso deles. E aqui são os produtos deles, que são o mais interessante. Aqui assim, a plataforma de gerenciamento do tráfico de drones autônomos, inteligentes e descentralizados. Eles vão ter passageiros e cargo drones. Aeronaves de decolagem e aterrizagem vertical, VTOL, que vão transportar pessoas e mercadorias em uma operação de Jeep Aero UTM. Jeep Aero Drone Token Marketing. É um mercado descentralizado para produtos e serviços relacionados a drones. Os recursos, as principais características, eles vão ser compatíveis com os planos de voos de todos os requisitos regulamentadores, com inteligência de espaço aéreo baseado em regras. E orientados todos pela IA, que é a inteligência artificial. Fora operações amigáveis com drones. Vai ser muito eficiente, os voos ativos, os planejados, eles vão poder ser adaptados a mudanças. As condições do espaço aéreo, incluindo o vento, visibilidade, temperatura. Tudo pronto para ter um ótimo desempenho. E muito seguro. A consciência situacional máxima, com notificações em tempo real de tráfego, nas proximidades com base no plano de voo. E telemetria ao vivo também. Os casos de uso de drones. Onde os drones estão sendo usados. Levantamento aéreo, entrega de pacotes, transporte aéreo, fotografia e filmagem, identificação e entrega de pesticidas, assistências para o combate de incêndios, monitoramento de tráfego, esgotos, manutenção de edifícios comerciais, segurança e vigilância, pesquisas, controle, gestão de gado, manutenção. Nossa, tem vários usos, inclusive para agronegócios. Eu vi drones que eles detetizam uma plantação. Muito bacana, né? Aqui é o roadmap deles. A ideia toda começou em outubro de 2017. Esse roadmap deles está até abril de 2019. Onde eles são notícias. Na Forbes, Bitcoin, Block Times, Market Watch, India Today, Yahoo Finance. Vários sites de mídias da comunidade de Bitcoin que tem uma relevância muito grande, uma importância muito grande também. Aqui é o time executivo deles. Podemos ver aqui pessoas com bastante experiência já nessa área. E aqui os dados deles, né? Aí eu cliquei aqui para a gente saber sobre a ICO deles. O pré-sale deles já está ativo. Você já pode clicar aqui e está comprando, está adquirindo os tokens. Aí você faz o seu cadastro e faz a sua compra de tokens deles. É baseado no blockchain do Ethereum. Caso você tenha alguma dúvida, na descrição do vídeo tem o site, o white paper e o Telegram deles. É só fazer uma só pergunta também. E não se esqueça de se inscrever no meu canal. Aí você vai ficar atualizado sobre as principais notícias de 2018.